O meu nome é Daessa. E esse é o meu sinal. Então, hoje eu vou contar uma história bem legal, uma contação de história. Então, qual é o nome? É o Canguru Corajoso. O sinal dele é esse. Havia, num lugar muito, muito distante, uma floresta imensa. E ela era belíssima. Tinha um sol lindo também. Nesta floresta havia uma montanha. E bem pertinho tinha um lindo lago. Todos os animais, eles amavam, gostavam muito de ir brincar ali perto. E neste grupo tinha os cangurus que moravam num reino. E o reino tinha muitos cangurus, vários cangurus. Eles brincavam, conversavam. E todos eles amavam alguém, uma pessoa. Quem? O rei. O rei. Era o rei por quê? Ele era muito inteligente. Muito forte. E muito corajoso. E era lindo. Então, todos os grupos de cangurus que moravam ali, eles eram felizes e admiravam muito ele. Queriam ser igual a ele. Mas, o rei hoje em dia, ele estava velho. Então, ele pensou. Nossa! Meu povo me ama. Mas, eu já estou muito velho. Essa dor maldita e chata na coluna. Estou muito velho. Sua dor está cada vez piorando mais. Acho que preciso de um novo rei. Um substituto para mim. Mas, o que fazer? Preciso de uma massagista. Aquelas montanhas... Já sei! Já sei! Súdito! Súdito! Faça um favor. Avise a todos no reino que tem uma notícia muito importante para dar. Ah! Rápido! 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 Todas as pessoas do reino ficaram nervosas. Muito nervosas. Porque nunca o rei tinha chamado para uma reunião geral para todo mundo ir no castelo. E começou um comentário. O que aconteceu? O que aconteceu? O rei chamou todos. Que estranho! O que aconteceu? Ele está ficando louco? Então, começou um bafafá, um monte de ideia, ninguém sabia nada. Depois, no dia combinado, todos foram para o reino. O rei estava à espera de todo mundo e todos foram para lá. Olá, meu povo querido e amado. Estou muito feliz que todos vocês tenham vindo aqui hoje. Então, eu tenho uma notícia para lhes dar. Eu já estou muito velho. Eu amo vocês todos profundamente. Mas eu já estou muito velho. E estou precisando de um substituto para ser o novo rei. Todos ficaram admirados. E ficaram pensando um monte de coisa. E ficaram com um monte de dúvidas na cabeça. O novo rei? Então, pensei com muito carinho. Convido para um desafio todos os jovens cangurus. Para participarem de um campeonato de coragem. Quero ver quem de vocês aceitará participar desse campeonato. O vencedor será o novo rei. Que dor chata. Justo nesta reunião. Então, na próxima semana, eu vou esperar todos vocês. Venham juntos. Venham juntos. Com a família. Com os idosos. Venham torcer. Venham incentivar pelos competidores. Vai ser uma emoção. Ver todos participarem juntos neste torneio. Próxima semana, espero vocês ao pé da grande montanha. Combinado? Ai! O rei foi embora. Ele encontrou uma massagista que a dor diminuiu. Toda a população começou a ficar num tititi e um bafafá. E era muito comentário. O novo rei será eu. Eu sou capaz, sim. Você? Como assim? Eu quero ser rei para cuidar do reino. Alguns falavam, hahaha, eu quero é porque eu vou mandar em todo mundo. Se eu conseguir ser rei, ai, eu vou namorar todo mundo também. Alguns estavam enlouquecendo com tanto tititi e bafafá. E passaram-se um dia, dois dias, três dias, quatro dias, seis dias e o sétimo dia. Que era o dia combinado. Eles se combinaram para chegar até a montanha. Na reunião da competição. Começaram a chegar. Todos foram ao pé da montanha. E tinha muita, muita gente diferente. Tinha alguns magros. Outros muito musculosos. Outros eram gordos. Alguns eram feios. Outros eram bonitos. Tinha vários tipos de pessoas. Né? Nossa. Estou muito feliz que todos vocês vieram para participar deste campeonato Coragem. Vocês ousam me desafiar para roubar a coroa do rei? É... Vou explicar as regras deste campeonato. É muito fácil. É muito simples. Estão vendo aquela montanha? O canguru jovem, corajoso, que chegar no topo da montanha será o novo rei. Combinado? É muito fácil. Pode começar um campeonato. Vou me sentar porque estou com muita dor nas costas. Então, o rei sentou. E começou a diminuir a dor. Os participantes começaram a competição. Começaram correndo. E subindo a montanha o mais rápido possível. Vários cangurus. Alguns pareciam tão rápidos que eles ficavam parecendo igual um coelho. Corria, corria, corria. Outros eram igual uma tartaruga, que eram muito lentos. Mas estavam participando também. E escalavam na montanha. As famílias lá embaixo incentivando. Vai, vai! Você consegue! Você vai ser o novo rei. Você vai ver. Eu vou lhe esperar porque eu te amo. Se tu conseguir, eu caso contigo. Então, tinha vários comentários diferentes. Mas, o que aconteceu? Eles começaram a perceber o quê? Ah, nossa! Estou muito orgulhoso. Eles não são loucos. Todos aceitaram o desafio da montanha. São muito corajosos. Mas... Que cheiro! Cheiro estranho! Dor chato! Esse cheiro... Cheiro de terra molhada! E começou a ventar. E começou a ventar. O rei... Ficou admirado. Ué! Começou a escurecer. E muitos raios e relâmpagos começaram a aparecer. E a chuva começou a despencar. O rei ficou admirado. O rei ficou admirado. Pois a tempestade se aproximava da montanha. Estava cada vez mais perto da montanha. Ah! Ah! Não posso cancelar este campeonato. Preciso ver como vai terminar este campeonato. Ah! Dor chata! Começou a chuva. E era muita chuva. Muita chuva mesmo. Com raios e relâmpagos. As famílias começaram a gritar. Ei! Ei! Volta! Volta! Olha! A chuva está perigosa! Volta! Não adianta! Volta! 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 Meu filho! Volta! 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 Então alguns, cangurus, começaram a desistir. Começaram a descer a montanha. Alguns escorregaram. Outros desceram rolando a montanha abaixo. Mas tinha um canguru, que o nome dele é coragem. E ele continuou, ele estava focado, e os raios passavam por ele, e eram muitos raios, e ele só ignorando isso tudo, porque ele estava com o pensamento de subir no topo da montanha. Esse era o objetivo dele, ele queria ser o rei, e ele continuou subindo. Todas as famílias pegaram seus amigos, seus parentes, seus filhos, vamos embora para casa. Olha lá, olha lá aquele maluco, ei, ei, volta, volta, está perigoso, você é louco, volta. E começaram a gritar. O canguro coragem, ele continuou, e subindo, 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 subindo. E a chuva despencando ainda, só que ela começou a diminuir, os raios começaram a diminuir, e ela foi cessando, as nuvens foram se abrindo, e o coragem continuou. E subiu, o sol se abriu sobre ele. O canguro, a coragem. Este é o sinal dele. Ele estava ensopado de água, ele estava pingando. Ele estava muito cansado. E ele observou todo mundo lá de cima, e, nossa, que coisa mais linda. Eu consegui ser um novo rei. Que coisa linda. Aí embaixo, todas as pessoas olhando para o topo da montanha. E começaram a chorar, e não acreditavam. O rei, ai, 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 eu não consigo acreditar. Ele é muito corajoso. A coragem começou a descer pela montanha. A coragem chegou, e todos foram para junto dele. Ele ficou um pouco assustado, e começaram a fazer um monte de perguntas. Mas como é que tu conseguiu? Você é louco? Como é que tu conseguiu ter coragem, seu maluco? Quer namorar comigo? Que tipo de coisas que tu gosta? O que é que tu gosta de comer? Como tu conseguiu? Como é que tu conseguiu com os raios? Você é louco? E a coragem começou a olhar pela multidão. Parecia que estava procurando alguma coisa. Então ele disse, eu quero saber onde é que está o meu intérprete, hein? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto